Olá, meu nome é Vanessa Leal e esse é o Aprenda com a VAM. Então, pessoal, vamos aos beijinhos, né, o pessoal que me pediu beijinho no YouTube. Eu vou ressaltar, pessoal, que fora do YouTube fica difícil mesmo eu estar procurando, tá? Que imaginem, eu fiquei meia hora lendo todos os comentários, porque às vezes as pessoas falam... Dão sua opinião, pedem alguma coisa, daí no final elas falam, me mandam um beijinho. Daí eu tenho que ler todo o comentário, né, claro? Assim é normal. Então, na hora que eu vou pra gravar o vídeo que nem hoje, eu tenho que sentar, ler todos os comentários, daí anotar o nome das pessoas que pediram beijinho, daí fica ruim eu ter que ir lá no Instagram, olhar foto por foto pra ver qual foto vocês pediram beijinho, ou abrir meu inbox e ler todas as mensagens que eu recebi pra saber qual das mensagens me mandaram beijinho, me pediram beijinho, ou ir no Facebook e abrir todas as minhas fotos e ver qual foto me pediram beijinho. É difícil, gente, muito difícil. Daí, então, pessoal, quem quiser beijinho, quem quiser beijinho, então, peça pelo YouTube, tá, gente? Clique no link do vídeo, no último vídeo de preferência, tá? Vamos supor que esse agora seja o último vídeo, tá, que eu postei no canal. Aí, vocês cliquem lá e peçam, vamos, maluca, doida, mal educada, chata, me manda um beijinho. Daí, eu anoto seu nome e te mando no próximo vídeo daí, tá? Então, vamos ver quem pediu beijinho, vamos mandar beijinho pra quem pediu beijinho no último vídeo, tá, pessoal? Então, a Elisângela Biscuit, a Rose Ferreira, a Pathy Massarim, a Leti Silva, a Silca Biscuit, a Rafaelle Calassans e a Dona Vanda. Beijo, Dona Vanda! Obrigada, obrigada pela senhora que está assistindo, seja bem-vinda ao canal. Fabi Mins, Viviane Fazendo Arte, aliás, é Vivian Fazendo Arte, não tem o E, tá? A Catiane Silva Oliveira, a Ivânia de São Paulo, Ivânia, a minha mãe se chama Ivaniza, no caso, tem uma S no final, então, antes do Ivânia, né? Eu olhei teu nome e me lembrei da minha mãe, que é bem parecido, né? E são nomes bem singulares, né, Ivânia? Não é todo mundo que é Ivânia, não. Franci Vivian e as filhas Paloma e Pietra. Beijinho, meninas! A Rita Cássia, não tem o D ali, Rita Cássia, a Edna Gisele Lopes Ferreira, tá tudo juntinho lá, Edna, mas eu acho que é assim, né? Edna Gisele Lopes Ferreira. Beijinho, Edna! A Mari Lourdes, beijo Mari! A Regina Beatriz, a Flávia Siqueira, a Patrícia Marques e a Débora Cristina e o Lulu, ou a Lulu. Ela botou em Lulu, não sei se é o ou a. Beijinho! Então, pessoal, muito obrigada por todos que pedem beijinho, sinto-se todos beijados, todos que estão me assistindo, todas as pessoas no mundo, os animais, as plantinhas. Mas, essa aulinha, essa aulinha tem a ver com a minha encomenda recente que eu tô fazendo. O que me levou a pensar o seguinte, pessoal, às vezes a gente não tem mostruário do básico, né? Por que que eu digo assim básico? Porque, por favor, quantos anos tem o Mickey e a Minnie, né? E a gente não tem mostruário deles, eu nunca ensinei nada deles. Mas, eu não tenho foto deles nos meus álbuns de venda. Alice? Mamãe, eu também quero gravar. Mas, tu não pode gravar no mesmo horário que eu. Senão, vai sair tua voz no vídeo da mãe. Ah, não, mãe. Vem aqui. Diga, olá, pessoal. Olá, pessoal. Manda um beijinho agora. Tá, vai pra lá agora. Então, pessoal, a gente tem que ter um mostruário também da Minnie e do Mickey, né? Turma da Mônica não dá, né? Aquelas não deixam. Não deixam. Mas, alguns outros personagens básicos. Galinha pintadinha, eu tenho pouquíssima coisa também no meu álbum de vendas. Como é que a gente vai ganhar dinheiro se a gente não tira foto, gente? Não dá pra ir lá no álbum da Fabi Rodrigues e roubar as fotos dela, né? Isso é muito cara de pau, muito feio. Não dá pra ir lá na arteira Patriene e pegar as fotinhos dela, né? Não dá, são delas, né? É feio isso, né? Então, assim, ó. A gente tem que fazer o mostruário da gente. Então, eu tô notando isso, que eu tenho uma necessidade de tá criando o mostruário da Minnie e do Mickey, né? Então, por isso que essa primeira aula vai ser o Tubete. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem mais outros que eu tô criando, tá, pessoal? Conforme eu for criando, eu vou dar a aulinha pra vocês. E também, claro, conforme for pegando encomenda. Porque daí eu tenho que fazer 30, 10, 5, meia dúzia, sei lá. E daí, quando eu for fazer esses, eu já sento e gravo uma aulinha pra vocês aprenderem também, né, pessoal? E assim, ó, sempre que vocês assistem uma aulinha minha, é interessante você estar anotando num caderninho, né? E também, vocês façam o mostruário de vocês e tiram as suas próprias fotos, tá, pessoal? Hoje em dia, todo mundo tem um celular legal, que tira uma fotinho boa. Se o celular de vocês não tiver flash, não tiver, assim, uma claridade legal, vocês vão pegar um canto da casa de vocês. Pode ser até um matinho, fica bonito. Se for um matinho bem verdinho, assim, coloca a pecinha de biscuit bem no meio do matinho e ó, tchim, com o celular. Aí, vai lá, no baixa aqui, baixa o Photoscape, tá? Aí, com o Photoscape, vocês vão colocar Fulana de tal, artes em biscuit. Fulana de tal, biscuit. Fulanas artes, sabe? E daí vocês coloquem o nome de vocês. E o Heitor tá pegando minhas bolas de isopor. Heitor! Mano, dá isso pra mim. Aqui, ó. Aqui está, né? Esse novo hotelinho tá complicado, porque não tem porta, então as crianças entram toda hora. Então, pessoal, voltando à questão da foto, tá? Então, a gente vai fazer um mostruário, vamos fazer peças novas, vamos tirar fotos e vamos vender as nossas fotinhos, tá? Chega de estar usando fotinhos dos outros, que é muito feio, muito feio mesmo, tá? Então, é isso. Então, eu não tenho fotinho da Minnie e nem do Mickey na minha página. E eu vou estar criando um mostruário bacana deles, tá? Então, o próximo mostruário a gente talvez faça da galinha pintadinha, né? Com as coisas bacanas, tubetes, caixinhas, né? Que era o tempo só do potinho de papinha, né, gente? Isso daí tá tão ultrapassado. Agora, hoje em dia, tem muito tubete, tem muita caixinha, tem garrafinha, tem... Ih, tem tanta coisa. E a gente tem que se atualizar, né? Porque o pessoal que encomenda lembrancinha, né? De duas, uma. Ou só não quer passar batido nas festas sem dar nada pros convidados, ou quer arrasar. Esses que querem arrasar, eles querem variedade pra botar na mesa, pra tirar foto, pra ficar chique. E a gente tem que tá fornecendo tudo aí, né, pessoal? Então, vamos se atualizar, né? Vamos começar, então, com o tubete. E depois, essa semana, se Deus quiser e eu conseguir tempo, eu vou gravar as outras caixinhas. E talvez também um potinho de papinha, né? A gente não pode deixar de fazer o potinho de papinha. E alguém tá querendo falar comigo, sei lá. Não, agora não. Certo? Chega de interrupções, vamos trabalhar. Bora modelar, gente. Então, pessoal, hoje eu vou tá dando a aulinha do tubete. Depois eu quero ver se eu dou a aulinha das caixinhas também, tá? As que eu já criei. Eu quero ver se criam outras, tá? Então, pessoal, esse tubete que eu comprei, eu comprei já pra fazer uma experiência, porque eu nunca trabalhei com tubete, tá? Então, eu encontrei isso aqui numa lojinha aqui na minha cidade de Canoas. Heitor, e comprei. Esse aqui, então, ele tem 13 centímetros, se não me engano. Esse é o de 13, a tubete é de 13 e a tubete grande, tá? A Fabi Rodrigues lá na loja dela trabalha com tubete, trabalha com caixinha acrílica. Tem os cortadorzinhos lá na lojinha da Fabi Rodrigues. Vocês também encontram lá na lojinha da Fabi Rodrigues os cortadores de babadinho, assim. Vocês vão encontrar os castelinhos, rolinho. Vocês encontram tudo lá na lojinha da Fabi Rodrigues, eu tô colocando o link aqui embaixo, na descrição do vídeo também, tá? Essas bases pequenas, não tenho certeza se tem lá na Fabi Rodrigues, mas acredito que se não tem agora, em seguida vai ter. Essa aqui que eu tô usando é de 5 centímetros, tá, pessoal? Ó, 5 centímetros, tá? Então, eu vou tá usando uma base de 5 centímetros, cortadores, o rolo e o tubetezinho pra fazer esse aqui, tá? A gente vai começar, então, esticando a massinha branca, tá? Então, pessoal, estiquei a massinha branca, vou usar o cortador, vou tirar uma medida, tá? Esse aqui é o segundo cortador daquele kit de castelinho pequeno. Castelinho pequeno, segundo cortador. A Fabi Rodrigues tem todos os tamanhos de castelinho lá na loja dela, tá, pessoal? Então, a gente vai tirar aqui, na mesinha. Vai dar só uma arrumadinha nele, se tiver alguma coisinha perfeita. E eu vou tá deixando ele, enquanto a gente faz o resto, vou tá deixando ele descansar. Ai, Vanessa, mas pra que isso? Pra que deixar ele descansar? Tô imitando a voz de vocês, gente. Eu vou deixar ele descansar pra ele dar uma encolhidinha, né? Que daí ele não fica deformado na base quando eu colar. Porque o problema da gente colar na base e ele mole é que ele deforma, né? Ele vai querer esticar, a cola não vai deixar de esticar e daí ele vai deformar. Agora, a gente vai pegar, então, uma massinha vermelha. Essa aqui eu tingi com aquele corante xadrez, tá, pessoal? Esse corante xadrez é bem bom pra... Pra tingir. Mas eu também tenho outros corantes em pó, tá? Então, vocês usem o corante que vocês quiserem. Ou com o primassa pronta, mas daí tem que ser um vermelho bem vivo, tá, gente? Então, a gente vai tá esticando um pouquinho. Não precisa esticar muito, ela não precisa ficar transparente, ela só tem que ficar um pouquinho fina, tá? A gente vai abrir o tubete, vai pegar a tampa, tá? A gente precisa de alguma coisa. Eu não deixei aqui na mão. Precisa de um estilete, gente. Eu vou usar a tesoura. Pra fazer algumas marquinhas. Eu, pelo menos, fiz ali naquele outro, tá? A gente vai tá fazendo assim, ó. Mas cuidado, pessoal, pra não se ferirem, tá? Por favor. Eu sou a rainha da boca aberta, gente. Eu sempre tô me cortando. Tá? A gente vai riscar toda a tampinha assim, na horizontal, tá, gente? Tá? Aqui em cima também, se quiser. Ó, já passei no meu dedo. Ainda bem que a tesoura não cortou. Sou muito boca aberta. Tá? Assim. A gente vai pegar cola de lantejoula. Eu não vou falar marca, porque eu tô cansada de fazer propaganda pros outros de graça. Não, não vou falar mais marca de cola, gente. Isso daí pega muito mal ficar falando marca. Então, é cola de lantejoula, tá, pessoal? Ó. E aí, a gente vai espalhar na tampa e do lado. Tá? Feito isso, a gente coloca a tampinha aqui em cima, dá uma apertadinha, tá? E vai começar a subir, ó. A gente vai dobrando assim, ó, pessoal, ó. Assim. Dobra. Vou botar aqui do louco, passa. Aqui, desde que eles fizeram asfalto aqui, que a minha rua foi feita asfalto ano passado, gente. Aqui era a chão de terra ainda. Daí, os caras começaram a ficar assim, né? Começaram a ficar loucos. Correr desse jeito. Deixa eu achar a tesourinha amiga. Ai, gente, sabe essa minha tesourinha de garça? Então. Acho que é garça que eles chamam. A Fabi Rodrigues botou lá na lojinha dela pra vender. Então, vamos botar aqui, ó. Vamos tirar aqui o excesso, tá? Tira aí daqui. Tira daqui. Tira daqui. Também. Todos os lugares que a gente botou. E aqui em cima também a gente vai tirar um pouco do excesso. Por que que eu tô fazendo isso? Pra gente economizar na massinha, né, pessoal? Essa massinha aqui a gente guarda pra próxima. Aqui, ó. Aqui a gente vai dar uma alisada, tá? Aqui também. Lembrando, não alisem demais pra essa massa não romper, né? Ó. Vamos só alisar pra tirar essa marca aqui, tá? Certo? Vamos alisar, alisar. Esse cara da moto, eu acho que ele vai voltar, gente. Ele tá indo e voltando, indo e voltando. Tá? Vamos dar alisadinhas com a mão. Agora aqui, pessoal. A gente vai botar todo esse excesso pra dentro. E como ela é uma tampinha de plástico, A gente vai tá deixando ela também reservada ali Pra dar uma secada, tá? Então, a gente vai botar esse excesso pra dentro E vai deixar secado aqui no EVA. Tá, pessoal? Agora, a gente vai fazer a parte que é com massinha preta, tá? Então, pessoal. Sabe esse risquinho aqui que tem no tubete? Ó, espero que no de vocês também tenha, ó. Esse risquinho. A gente vai tá cobrindo, passando um pouquinho esse risquinho, tá? A gente vai, então, pegar a massinha preta. Essa aqui também eu tingi com corante líquido, tá, gente? Tô tingindo todas as minhas massas em casa agora. Que é mais barato, né, pessoal? A gente tem que ser realista. Massa colorida, ela é muito cara. Muito cara, não. Algumas marcas cobram muito caro. Tem outras marcas que cobram quase a mesma coisa. Então, a gente vai esticar de maneira que fique bem grossinha essa massa. A gente vai tá usando o cortador número 3, tá? Que nem eu falei pra vocês, esses cortadores tem lá na lojinha da Fabi Rodrigues. E vamos tá cortando. Então, cortamos. Deixa essa massinha reservada. Ó, vai ficar assim, né? Agora, a gente vai passar, então, colinha aqui de lantejoula de novo. Lembrando de passar até aquele pedaço ali, tá, gente? Não passem muito, que senão fica aquele excesso de cola aparecendo, tá? Vocês podem tá usando um paninho pra tirar um pouco, se caso botarem demais. Agora, a gente vai colocar assim bem no meio, ó. Aqui, ó, assim. Coloque assim e vamos baixando, ó. Com a mão mesmo, tá? Assim. Não precisam abaixar muito, tá, gente? O Heitor tá impossível aqui. Não mexe, filhinho. Certo? Vão abaixando. E dando leves apertadinhos. Não pode apertar muito, que senão ele perde o volume, né, pessoal? Ó, vai ficar assim. Essa cola, ela fica transparente, mas quando vocês colocam demais, ela aparece. O que que foi? Ó, pessoal, vai ficar assim, tá? Então, pessoal. Para as orelhas, a gente vai tá usando uma graminha de massa a cada. Ó, a gente faz uma bolinha. Daí, o interessante é que a gente aperte as duas bolinhas que fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, tá, gente? Então, a gente vai apertar e vai olhar as duas, ó. Se estão do mesmo tamanho ou quase do mesmo tamanho, certo? Ó, assim. Minha mão tá toda manchada, tá, pessoal? Porque eu tava atingindo a massa agora há pouco, né? Mas aí, a gente lava a louça e já sai, viu? A gente não fica, tipo, sei lá, o tempo todo manchada. A gente vai passar um pouquinho de cola branca, então. Pode ser um pouquinho para trás do meio, tá, gente? Não precisa ser exatamente no meio, tá? E vamos colar. Um aqui, um aqui. Tá? Não precisa pressionar muito, gente, tá? Ele não pode perder o formato de redondo, tá, pessoal? Ó, vai ficar assim, tá? Se for a mini, a gente coloca um lacinho aqui na frente, tá, pessoal? Eu uso esse lacinho aqui, ó. Que é um molde da Lindinha da Lilica, que vem três lacinhos juntos e é bem em conta, bem baratinho, tá, gente? E que nem vocês podem ver, ó. Esse lacinho a gente usa pro tubete. Daí, pra fazer essa caixinha aqui, eu usei lacinho número dois, tá? Então, a gente vai tá usando esse moldezinho dos lacinhos pra fazer qualquer coisa da mini, bem dizer. A gente vai tá usando esse moldezinho dos lacinhos da Lindinha da Lilica, tá, pessoal? Vou tá colocando o link aí embaixo também. Quem quiser tá adquirindo, então, esse molde, pode comprar lá na lojinha dela, tá? Então, aqui já tá pronta as orelhinhas. Agora, a gente vai fazer a sainha, tá? Então, pessoal, passou umas horinhas e agora é de tarde e o sol está bem aqui, ó. O sol está aqui, não aqui. Aqui, não aqui. Então, aqui, ó, a gente vai tirar esse excesso. Deixa eu passar umas horinhas. Vou tirar esse excesso. Ignorem os gritos de felicidade das pessoas que estão jogando futebol ali na pancha. Ai, gente, passou muitas horas e está difícil de cortar. Ah, consegui. Tem alguém falando comigo. Eu não posso agora, querida pessoa que está falando comigo. Bom, pessoal, o segredo disso aqui é tirar enquanto ainda está mole, tá? Não quando tá assim, que nem o meu, tá? O meu já está duro, gente. Tô fazendo força aqui pra tirar. Isso. É, deu. Tá? Ó. Vai ficar assim, né? Acho que tem uma bolinha de ar aqui embaixo. Uma bolinha chatinha. Não faz mal. Vamos tirar ela, por quê? Porque essa parte aqui vai ser colada. Então, não faz mal se ficar uma marquinha. Só não pode ficar bolha de ar, tá? Então, aqui embaixo tá molinho, ó. Porque ficou assim, né? E aqui já secou. Aí, ele vai ficar assim, ó. A princípio, né? Aqui já tá pronto o Mickey, ó. É que a gente faz duas bolinhas de massa branca e cola aqui na frente ao Mickey. Tá pronto pra vender, tá? Aí, pra fazer a mini, não. Pra fazer a mini, a gente tem que fazer mais uns passinhos. Mas antes, vamos colar isso aqui antes que encolha demais e não caiba mais aqui, né, pessoal? Vamos colar. Eu colo com super cola. Pessoal, passou muitas horas, tá? Isso aqui você só tem que deixar encolher um pouquinho. Não muito, assim, que nem esse meu, tá? Tá? O ideal é que não encolha tanto, tá? Isso aqui que eu tô passando, que eu tô colando aqui, é adesivo instantâneo, cola instantânea, super cola. Dependendo de onde vocês estão, o nome vai ser diferente, tá? Por que que tu tá usando super cola, Vã? Porque quando se trata de base... Quando se trata de base, pessoal, eu não confio na cola de lantejoula, tá? Então, tá colado, ó. Vê que bonitinho? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês de perto. Ó. Fica assim, então, ó. Ele não perdeu nada e não vai deformar porque ele deu aquela secada básica, né? E ele tá coladinho, ó. Tá coladinho, tá? Daí, a gente vai pegar isso aqui. Isso aqui também é bom deixar assim. Agora, pegar um ar aqui embaixo, né? Pra secar. Depois, vocês peguem e colem assim, tá? Colem aqui. Ó, aqui. Isso. Tá? Assim. Porque daí, dá pra escrever o nome da criancinha aqui. Pedro, Maria, Josefina, sei lá. Né? Ali embaixo. Aqui, deixa eu só dar mais um arrumadinho aqui. E eu vou deixar secar, tá? Então, a base tá pronta. A tampinha tá pronta. Isso aqui tá pronto. Agora, a gente vai fazer, então, a sainha da mini, tá? Sainha. Então, pessoal. Estiquei uma massinha aqui. De uma maneira que fique fina, mas não transparente, tá? De massinha vermelha. A gente vai começar fazendo assim, ó. De marca. Uma reta, tá? A gente vai pegar dois centímetros dessa retinha aqui. É dois centímetros. Deixa eu ver. Acho que é dois e meio. Não, é dois centímetros mesmo. Que coisa. Dois centímetros, então. Ó. Fiz um pontinho aqui, um pontinho aqui. Vou usar a régua pra tá cortando, tá? Espero que a régua seja régua, né? Seja retinha. Certo? Vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Peraí que eu vou cortar aqui mais um pouquinho. Eu vou deixar 15 centímetros de comprimento, tá, pessoal? Então, dois de largura, 15 de comprimento pra saia, tá? Vã, eu quero botar de tecido. Coloquem de tecido. Quero fazer de fita. Façam de fita. Eu fiz de biscuit. Gosto de fazer as coisas de biscuit, porque o biscuit eu sei o valor, tá? E quando se trata de uma coisa nova pra mim, eu gosto de me basear pelo que eu sei, tá, gente? E como eu não comprei fitinha vermelhinha com ptipo ainda, eu não sei, não tenho a mínima ideia de quanto seria o valor, tá? Então, aqui tá a nossa fitinha, né? De biscuit, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Uma dobrinha para dentro, aperta, assim. Uma dobrinha para fora, aperta, assim. Ó, para dentro, aperta, para fora. Aperta, dentro, aperta, fora. Aperta, dentro, dentro, fora. E dentro, assim. Certo? Ficou assim, ó. Daí, a gente vai pegar o nosso cubete aqui, vai colocar a sanhinha ali de volta. E vai tá passando a colinha de lantejoula. Bem aqui em cima, ó. Assim. Não passem muito, senão vai ter excesso. E excesso fica muito brilhoso aparecendo, tá? Então, a gente vai colocar... Ah, pera aí, só um pouquinho. Fecha bem aqui. E olha a frente. Tem que ser na frente, tá? Qual desses lados vai ser a frente? Eu acho que vai ser esse lado aqui, a frente. Então, eu vou colocar aqui agora. Isso. Isso. Tá? Aqui... Aqui, pessoal. Aqui, a gente vai fazer a colinha branca. Colinha branca, assim. Vamos colocar uma acima do outro. Vamos dar uma apertadinha. A gente pode passar esse resto de colinha aqui. Assim, tá? Mas deixa colar lá, porque não pode colar na tubete, né? Só aqui, tá? Aí, agora, a gente vai dar aquelas apertadinhas, ó. Só aqui, ó. Tá? Assim. Tá? Feito isso, a gente vai começar com o zigue-zague, tá, pessoal? Ó. Aqui, acho que... Não, não adianta. Ó. Acho que eu tenho que segurar com uma mão. Isso. Consegui. Ó. Assim. 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 Pra deixar ela com bastante movimento, tá, pessoal? Tá? Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Ficando assim, ó. A gente vai fazer o acabamento. Vamos pegar um pouquinho disso aqui. Esse resto de massa a gente vai guardar pra não secar, né? Ó. Ficou assim, ó. É igualzinho aquela ali, só que aquela ali tá com pê-tipoá. Ó. Vamos fazer uma minhoquinha. Vou fazer uma minhoquinha aqui. Só que pra mim fazer as outras, que eu tenho que fazer mais umas tantas, né? É... Tubetes. Eu vou pegar e vou tirar na extrusora. Mas aqui eu vou tá fazendo uma minhoquinha porque... É... Tô ensinando vocês, né? De repente vocês não tem também extrusora aí. Não é? Mas o bom da extrusora é que sai tudo certinho e é bem rapidinho, né, pessoal? Põe na extrusora, aperta e vai tirando. Assim, desse jeito que a gente vai fazer aqui, nem sempre vai fazer. Vai ficar tudo certinho, padronizado, né? Tá? Aqui. Agora aqui a gente vai passar com a linha de lantejol também, cuidando pra não fazer excesso. Tá? Um pouquinho no biscuit, um pouquinho no plástico. Certo? Passei. Vamos olhar a frente de novo. Aqui atrás. A gente tá o remendo aqui, ó. Então, eu vou botar pra frente. Aqui. Começamos sempre pela frente, tá, pessoal? Colocamos aqui. Vamos lá atrás. Tá? Vou botar um pedacinho dessa aqui. Aqui. Tá assim. E vamos passar um pouquinho de cola branca aqui. Tá? E vou cortar um pedaço dessa aqui também. Assim. Tá? Coloco aqui. Dou uma disforçada nessa emenda aqui, tá? Agora, a gente vai fazer assim. A gente vai dar toda uma arrumadinha assim. Tá? Assim, tá? Mais uma beliscadinha aqui. Esse aqui dá pra ficar assim. Certo? Bem voadinha. Tá, pessoal? Então, a princípio é isso aqui, tá? A gente vai esperar ela secar. Eu vou tirar aqui, ó, no molde da Lindina Lilica um lacinho. A Lindina Lilica tem vários moldes lá muito em conta, tá, gente? Que vocês recuperam investimentos super rápido. São moldes que facilitam bastante o trabalho de vocês, tá? O link tá na descrição do vídeo. Certo? Eu faço bastante aulinhas com molde aqui no canal, tá? Quem tiver interesse. Ó, pessoal. Esse espaço aqui, a gente vai botar um lacinho bem no meio, ó. Certo? Ó. Então, tá aqui, tá pronto o tubete da Mini, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês anteriormente, o do Mickey é bem mais simples, tá? Depois que isso aqui secar, tá? Depois que secar, daí sim, vocês peguem e coloquem o P tipo A. Agora, assim, o jeito que tá, vocês já podem colar aqui, ó, tá? Colem aqui, deixando um espaço pra caso o cliente queira botar o nome do filho, tá, pessoal? Vocês podem colar, como é biscuit no biscuit, vocês podem colar com cola branca, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Depois que vocês deixarem secar aquela pecinha, seca em algumas horas e já tá seco, pessoal. Vocês façam o P tipo A com tinta acrílica branca. Vocês podem tá usando ou um palitinho de dente, vocês cortam só um pedacinho dele que fica uma medida boa, ou pinta bolinhas. Eu tenho esse aqui que é da Condor, tá? Vocês façam várias bolinhas brancas e já fica a marca registrada da Mini, que é branco com o P tipo A branco. Aliás, vermelho com o P tipo A. Caso a cliente queira a Mini rosa, que também tá bem alta, é só trocar o vermelho por rosa, tá, pessoal? Ele, depois de seco, fica bem tranquilo, ó, tá? É um tubete que fica com o acabamento perfeito, tá, pessoal? Então, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal pra tá recebendo atualização. Dê um curtir, quem gostou do vídeo, quem não gostou pode dar um descurtir, estejam à vontade. Quem quiser, me siga no Instagram, é vanessaartesbiscuitos, sempre postando fotinho e coisinhas relacionadas ao canal, e também a mim mesma, né? Coisas minhas. A gente tem página no Facebook, Aprendendo com a Vã, e também temos o grupinho lá do Facebook, Aprendendo com a Vã, pra quem quiser tá compartilhando as coisinhas que já fez, as coisinhas que pretende fazer, está pedindo ajuda para outras colegas lá, outras amigas que também estão no grupo, certo, pessoal? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinho, tchau!